E é isso aí pessoal, seja bem-vindos! Aqui é o canal Ronaldo Game 2020, estamos aí no FC24, aqui no Team Meatinho, hoje dia 18 de maio, vamos lá fazer aqui os jogos diários do TOT da La Liga, tá gente? São três jogos aí, tá? Que a gente fez aí. Lembrando que esse jogo você pode jogar aí no Squad Battles, que é bem tranquilo, jogou três partidas, já conclui esse objetivo aqui diário aí, tá? Você deve fazer, além do XP, também tem pacote de TOT garantido aqui, tá? Então vamos lá pegar os pacotes aí de hoje. Lembrando que esse objetivo se renova a cada 24 horas aí, sempre às 14 horas. E você fazendo ele, automaticamente você já faz aqui o especialista em jogos diários do TOT da La Liga, tá? Lembrando que no fim aqui desse objetivo você tem um pacote de garantia do TOT, tá gente? Já vai vir automático aqui pra você, tá? Então hoje a gente fez o número 2 aqui, né? O objetivo 2. Então a gente temos aqui mais um pacotinho de 2, 83 ou mais aí pra retirar. E aí no fim, tá? Você vai ter amanhã, temos ali, além do XP, um pacote eletro aí de atletas, né? De nível raros. E depois no quinto dia, daqui a três dias, você já tem aqui um pacote aí da Prime da La Liga, né? E também tem esse pacote de garantia de TOTs aí. Beleza, gente? Então é isso. Pode ser, lembrando que as partidas podem ser esquadro berdo, divisão rival ou WL, tá? Dentro que você joga as três aí todos os dias, depois das 14 horas. Beleza? Valeu, obrigado, até o próximo vídeo.